Cara, eu acabei de fazer um vídeo falando o seguinte, que o ótimo é inimigo do bom, então a gente tem que fazer o bom e acabou. Pessoal, bom dia, nós estamos aqui na Academia Popular do Balneário de Atafona. Estamos aqui com o nosso amigo aqui, o professor Alex, professor personal trainer aqui de São João da Barra. Pessoal, olha só, de manhã cedo, segunda-feira, a quantidade de pessoas que vem malhar aqui na Academia Popular do Balneário de Atafona. Alex, dá o seu recado aí pra gente. Bom dia, gente. As aulas aqui são todos os dias de 7 às 10 da manhã, de 2 às 5 da tarde e de 5 às 8 da noite. Sábado e domingo também, os horários de 8 até 11 horas da manhã e de 18 horas até as 20, tá? O objetivo é mente-sã, corpo-sã, estimular o corpo, estar sempre em atividade, melhorando a qualidade de vida do ser humano, ok? Estamos sempre aqui, esperando por vocês. Sentiu, pessoal? Se você precisa fazer o Academia Popular, que todo mundo precisa, né, Alex? Todo mundo precisa combater o sedentarismo. Então, nós devemos, nós temos a obrigação conosco mesmo, à medida que nós vamos amadurecendo, de tentar combater o sedentarismo. Se você precisa combater o sedentarismo, aqui é gratuito, você precisa só fazer um cadastro, né, Alex? Isso. Faz um cadastro e chega aqui pra poder fazer sua atividade física, mas uma atividade física assessorada por um profissional. Isso pra que você não se lesione. Porque não adianta, pessoal, a gente colocar equipamento, mas precisamos do apoio, do apoio técnico de um profissional. Pessoal, forte abraço, Alex. Abraço, irmão. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.